A única coisa que serve o nosso ministro da Fazenda... Vou começar aqui, vamos lá. Hoje eu vou falar do taxade, que é a mistura de taxa com a idade. A única coisa que serve o nosso ministro da Fazenda é criar taxa. Já criou taxa para exportação de petróleo, já criou taxa para gasolina, já criou taxa para as casas de aposta, já criou taxa para os jogos eletrônicos e agora, colega Eduardo Bolsonaro, taxa para importação da XIM e da Xopi. Ou seja, eles estão resolvendo o problema através da criação de taxas, ao invés de baixarem as taxas aqui no Brasil. Mas nada melhor que as pessoas que eventualmente foram enganadas por esse governo mentiroso e pelo taxade se expressarem. Então colhi algumas aqui na internet e vou falar para vocês. A Ana Ribeiro diz o seguinte... Ô Lula, pensa bem. Nós, pobres, não votamos em você para você taxar a XIM e a Xopi. É o único jeito que temos de comprar coisas bonitas e diferentes por um preço que conseguimos pagar. Presta atenção, Eduardo. Nem Bolsonaro ia taxar. Não faz isso. Vamos para lá, que escreveu o seguinte... Minha mercadoria na XIM foi taxada. Valor da mercadoria, R$170. Valor do tributo do taxade, R$403,68. Júlia, ô Haddad, não quer ir tomar, né? Não com esse papo de taxar a XIM? P-M-N-C, rapaz. Não fiz o L para essa P? Não, sem vergonha. E aí vai. Então eu quero dizer para quem foi enganado que agora ia ser o governo dos mais humildes, que Lula pensava nos mais pobres, que o taxade ia ser um bom ministro da Fazenda. A única coisa, Gustavo Gayer, que esse ministro sabe fazer é criar taxa. E aqui uma das mensagens que encontrei nos comentários foi a seguinte, que é maravilhosa. Abre aspas. Nada é tão eficiente quanto uma DARF para acabar com um socialista de iPhone. Maravilhoso, né? Quando a realidade bate a porta, não tem quem resiste. Haddad, taxade, Lula. Renuncie antes de acabar com a XIM, com os empregos no país e com a economia dessa nação. Obrigado, senhor presidente. O taxade. Qual é o trabalho do Lula? É ter um ministro que vai taxar todo mundo e está taxando os pobres. Então tem que fazer o L. Isso tem que chegar até essas pessoas que votaram para o Lula pensando que receberiam picanha. Isso tem que acontecer. A gente precisa de mais pessoas que fizeram L revoltadas da vida. Porque nós que votamos no Bolsonaro, a grande maioria aqui, é lógico que a gente vai estar revoltado. É lógico que a gente está vendo a realidade e falamos isso. Nós cantamos essa pedra. Agora, essa pessoa que votou no Lula, o cara que fez o L para comer picanha e está comendo abóbora, temos que mostrar a essas pessoas a realidade do que está passando no Brasil. Eles disseram que o Lula não iria... Se você fizesse menos de 5 mil reais, você não vai pagar imposto. Você está pagando imposto. O plano do governo Lula é arrancar dinheiro de toda a população. É taxade. Ministro taxade. Por que o Lula tem um ministro que não é técnico? Por que o Lula tem um ministro que é incapacitado? Um cara que foi um dos piores prefeitos de São Paulo, agora ele é um incapacitado. Por que isso? Porque o Lula precisa de alguém que siga suas instruções políticas. O cara não é técnico. O que ele faz? Por isso que o nome dele é o taxade. Tudo o que ele faz é taxar as pessoas. É botar taxa. É botar impostos. E esse é o grande problema que nós vivemos hoje. Ou seja, todo mundo vai ser taxado no Brasil. Todo mundo. E isso é aquele círculo vicioso que vai quebrar o Brasil. Por quê? Porque como o governo começa a entrar no buraco, o governo já começou fazendo um rombo, aí ele precisa cobrir o rombo. Como é que você cobre o rombo? Você tira, você rouba o imposto das pessoas. Aí você pega o imposto e você cria mais rombos. Aí você precisa mais imposto. Mais imposto para cobrir o rombo. Mais rombo, mais imposto, mais imposto, mais rombo. E aí não tem como pagar. Porque essas empresas começam a sair do Brasil. As empresas desistem. Porque agora o Haddad teve essa ideia genial de cobrar os bilionários. O Haddad diz que vai escancarar bilionários que mamam no orçamento público. quer dizer, ele vai escancarar os bilionários. Ele acha que tirar o dinheiro, como o Lula mesmo falou, que o empresário não faz dinheiro. Quem faz dinheiro? Porque o empresário não trabalha. O Lula disse que os empresários basicamente são vagabundos, que eles simplesmente só fazem dinheiro porque alguém trabalha para eles. Então o Lula acredita que a pessoa que é bilionária, ele pode taxar o máximo possível. Ele pode escancarar com os bilionários. Ele pode colocar impostos abusivos que os bilionários não farão nada. Ele não entende que essas empresas, se tiverem opção, saem do Brasil, deixando milhares de desempregados. E se tiverem opção, eles simplesmente passam esse imposto para eu e você. Em vez deles pagarem mais, a gente paga mais porque eles colocam esse valor que está sendo roubado deles para o público pagar. Eles nunca se ferram. Quem se ferra somos nós. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui para a gente ver mais cagadas do governo Lula. Mas nós precisamos disso. Precisamos que o pessoal que fez o L comece a ver o que realmente está acontecendo. Por exemplo, aqui nós temos um dos maiores problemas do Brasil que é a questão do saneamento básico. O presidente Bolsonaro, com uma ideia genial, ele resolveu esse problema para que todo o povo brasileiro tenha um saneamento básico. O Lula vai e ferra tudo mais uma vez. Ele puxa o freio de mão e ferra com os mais pobres. Porque quem não tem saneamento básico são os mais pobres. Olha só. O discurso otimista de Lula, o mercado parece estar apreensivo com os decretos. E eu destaco até uma frase que o presidente acabou de falar. Fazer um voto de confiança nas empresas públicas que bem prestam serviços à população brasileira. Nosso serviço de saneamento não é tão bom assim, né, Naka? Para ter as empresas elogiadas pelo presidente. Definitivamente, Márcio. Muito boa noite a você. Esse é um dos pontos de atenção que hoje os economistas destacaram. porque há a percepção de que estes decretos assinados, textos assinados pelo presidente Lula indicam alguma alteração no rumo do setor de saneamento. Isso gera a percepção de que todos os prazos relacionados ao novo marco de saneamento também sejam adiados. Ou seja, a universalização pode ficar para além dos 10 anos mencionados hoje em Brasília, o que obviamente é uma má notícia num país que não tem definitivamente serviços de saneamento adequados em boa parte do país. Resultado disso foi visto até na Bolsa, Márcio. Duas das maiores empresas estatais de saneamento hoje terminaram em queda. Naka, apesar do discurso... Olha isso. A destruição. Aí você tem até os amigos do Lula, os amigos do Lula, aliados do Lula, falando isso aqui. Eu não acho que o Lula está muito vingativo? As manifestações do presidente preocupam em alguns pontos. Quando a gente viu aquela manifestação dele sobre o Moro, por exemplo, isso dá algum nível de preocupação, porque o papel do presidente, como é o papel do governador, como é o papel de um prefeito, como é o papel de um gestor público na posição de chefe do executivo, não é perseguir culpados pelos problemas, é resolver os problemas. É da população. Não está lá por ele. Eu não estou lá no governo do Estado por mim. Não quero... Falo para os meus servidores. Ninguém pode estar no governo pelo governante, mas sim pela sociedade que espera serviços. Então, o problema é a inflação, o problema é o baixo crescimento econômico, a baixa produtividade. Esses têm que ser atacados, não a busca por qualquer tipo de revanche. Qualquer tipo de revanche. Então, você vê os próprios aliados do Lula simplesmente falando, a própria mídia criticando o Lula, os próprios aliados do Lula criticando o Lula, mostrando que realmente está sendo um desgoverno. Então, nós precisamos... É disso. Enquanto a mídia mente, dizendo que a economia despiora, quer dizer, que a economia está destruída toda, mas não é tão ruim assim, que a baixa não é ruim, o preço aumenta, mas não é ruim. Aquela loucura toda. A mídia vive numa mentira querendo enganar as pessoas. Nós precisamos chegar até essas pessoas e mostrar a essas pessoas o que realmente está acontecendo, para que elas possam perceber. E aí sim, com essa desgraça toda que o Lula está fazendo, ele precisa ser parado. O Lula precisa ser parado. O nosso Congresso, o nosso Senado precisa pagar o Lula para que ele não venha conseguir destruir o Brasil inteiro. Porque essa é a visão do Lula. É destruir o Brasil. Nós precisamos abrir a mente para ver o que está acontecendo. Mas muito interessante que o plano do Lula é taxar todo mundo. Essa é a vontade do Lula. É você trabalhar para que ele pegue o seu dinheiro, para que ele possa usar o seu dinheiro da maneira que ele bem quiser. Muito perigoso essa visão de taxar todo o povo brasileiro. Galera, obrigado aí o pessoal que deu o superchat. Muito obrigado aí, ô Ramon. Que Deus abençoe você e retorna para você muito mais. Nós, depois de muitos pedidos, as pessoas pediram milhares de vezes por anos para a gente fazer um Pix. Então, a gente acabou conseguindo, depois de muito trabalho, fazer um... como é que fala aquele? Não sei como é que fala esse negócio de Pix. Criamos um e-mail aí para o Pix para as pessoas poderem agora ajudar o canal como elas sempre quiseram ajudar. Então, agora, qualquer pessoa que queira ajudar o canal através do Pix, ela poderá também ajudar através de Pix. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos vocês. Vocês têm um dia maravilhoso. Voltamos amanhã falando de mais desgoverno Lula. O governo Lula está destruindo o Brasil e cabe a eu e você parar o Lula para que ele não venha fazer ter essa vitória de destruir o nosso Brasil. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos. Você tem um dia maravilhoso. Vejo vocês amanhã. Amanhã, faremos mais lives de Relâmpago. Nossa live agora normalmente vai de 10 a 15 minutos. Bem rápida e objetiva para você saber o que está acontecendo no Brasil. Tá bom? Tenha um dia maravilhoso. Tchau, tchau. Vejo vocês amanhã. Se você não está no nosso grupo de WhatsApp, entre no grupo de WhatsApp. Vou colocar no primeiro comentário eu vou colocar o grupo de WhatsApp se você quiser entrar. Tchau, tchau, galera. Um abraço.